Oi gente, aqui é a Marissa e eu vou indicar no meu pai que eu passo uma notícia muito importante pra vocês. Mas antes eu queria dar os créditos ao site Free Fire Club. E é isso, bora pra notícia. Os dois motivos que estão causando o banimento no jogo. Garena começa a suspender diversas contas do Free Fire por ações não permitidas. Certamente você deve ter visto nas últimas semanas diversos burgos do Free Fire que traziam a calça angelical grátis, através de modificações no jogo. Além desse bug da calça angelical Free Fire, alguns jogadores também estão comprando diamantes do Free Fire fora do jogo ou que não sejam parceiros autorizados. Por conta disso, diversas contas estão sendo suspensas do Free Fire. A própria Garena emitiu nos últimos dias um novo alerta. Veja abaixo. Há pessoas que realizam bugs de diamantes no Free Fire e revendem com um preço muito mais barato aos jogadores. Porém, essa ação não é permitida. Veja o que a Garena falou sobre o assunto. Não acredite em jogadores vendendo itens, contas ou prometendo patentes. Somos contra essa prática e estamos investigando os jogadores e banindo-os de acordo. Alguns seguidores têm nos informado que receberam um aviso sobre isso, como mostra a imagem acima. Os bens deverão pagar a Garena o devido valor ou terão suas contas banidas no Free Fire. Então, gente, como vocês viram, não se deve comprar diamantes fora do Free Fire ou fora do site que é parceiro deles. Caso isso aconteça, vocês correm bastante risco de perder a conta de vocês. Mas vamos para a próxima notícia, que agora é o bug da calça angelical. Sobre realizar modificações nos arquivos do Free Fire, como alterar as skins e transformar as, por exemplo, em uma calça angelical, a empresa também se pronunciou. Jogadores que usam apps de terceiros para conseguir vantagens injustas e que modificam os arquivos do jogo serão banidos de acordo. Não apoiem criadores de conteúdo que usam hack para acessar arquivos do jogo e sempre denunciem quando verem um dentro do jogo. A Garena, nos últimos dias, vem realizando diversas ações também para banir os hackers do Free Fire. Problema esse bastante relatado pela comunidade. Então é isso, gente. Qualquer coisa que vocês virem de errado no jogo, vocês denunciam que a Garena está tentando resolver. Então é essa notícia, gente. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve aí no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.